e como recuperar Hotmail Outlook Live Microsoft para aumentar suas finanças em 2023 para você entender bem esse vídeo não perca nem um segundo fique até o final como vocês sabem que eu não gosto de blá 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 vamos para o vídeo aqui no seu navegador preferido aí você vai digitar bem assim Hotmail entrar Outlook para facilitar para vocês vou deixar o link na descrição e aí você vai clicar no primeiro resultado aqui você vai inserir a conta que você quer recuperar e vai clicar em próximo esqueceu senha provavelmente você não tem a opção que apareça aqui para mim aparecer um e-mail vamos dizer se você tiver acesso você marca essa bolinha vai gerar um campo aqui embaixo você completa esse e-mail aqui indo lá pegar o código redefinir a senha e recuperar a conta assim é bem mais fácil a mesma coisa com número no caso do número apareceria dois dígitos você completa para formar os quatro dígitos vai receber um código SMS recupera a conta dessa forma bem fácil mas no nosso caso nós vamos clicar em não tenho nenhuma automaticamente já aparece aqui a conta que que você está tentando recuperar e pede para você colocar aqui um contato diferente para você receber um código então vou inserir o e-mail aqui mas preste muita atenção quando você inserir o e-mail aqui se mudou alguma coisa aqui em cima com essa informação já merece até o seu like aparece esse código CAPT aqui que você tem que completar aqui embaixo como tá muito complicado assim você clica em novo pode observar que está mais visível aqui você vai inserir aqui você vai clicar em próximo acabamos enviar um código para aí fala qual é o e-mail então você vai lá no e-mail e agora eu já estou aqui no e-mail de contato recebi a mensagem então vou tá buscando pegar esse código vou selecionar esse código aqui vou copiar voltar na janela anterior e está inserindo esse código aqui então vamos colar o código aqui verificar e aqui agora você tem que preencher todos esses campos aqui com as suas informações pessoais nome sobrenome nascimento mesiano região país estado-território e o CEP atual após você preencher tudo aqui você clica em próximo aqui eu não lembro de nenhuma senha então vou deixar aqui em branco vou marcar aqui Outlook e vou clicar em próximo e aqui eles falam assim para essas perguntas talvez você queira pedir ajuda a seus familiares e amigos e aqui eu tenho que inserir endereço de e-mail de contatos a quais eu enviei e-mail recentemente você tem que lembrar aí eu vou ver se eu consigo lembrar pelo menos de uma linha de assunto também você vai ter que colocar aqui é isso que eu vou fazer agora então aqui eu coloquei o endereço de e-mail e o assunto vou clicar em próximo e dessa forma não aceitou vou clicar aqui em próximo e vou inserir mais uma vez aqui de forma diferente qualquer dificuldade que você tiver enfrentando com a sua conta deixa uma mensagem que eu estarei respondendo por aqui e se você quiser ajudar o canal clique na imagem ilustrativa aí no botão valeu faça sua contribuição deixando a sua dúvida também e aqui eu vou adicionar uma senha que eu acabei de me lembrar adicionei a senha aqui vou clicar em próximo aqui nessa janela ele voltou aonde eu já tinha inserido o e-mail e o assunto ligado a esse e-mail vou clicar em próximo e aí vem essa informação aqui as suas informações foram enviadas enviaremos um e-mail para aí coloca aqui o e-mail a qual eu coloquei com o meio de contato para informar se você forneceu informações suficientes para sua conta geralmente precisamos em 24 horas para informar as informações informações abaixas enviadas então vou clicar aqui em ok e nesse momento nós vamos lá no e-mail para que eu estou no e-mail de contato fornecido vou dar um clique em cima vem esse link aqui eu clico nele aqui em Google Chrome aqui você vai inserir a sua conta Hotmail ou Outlook vai clicar em próximo e agora que você vai criar sua nova senha antes de informar essa nova senha se você está com seu PC tendo travamentos vou deixar o link de um antivírus aqui na descrição e no primeiro comentário fixado então agora eu vou inserir aqui a minha nova senha que eu criei e vou repetir essa nova senha aqui embaixo também vou clicar em próximo vou clicar em entrar e aqui mais uma vez você vai fazer login mas dessa vez colocando a sua nova senha já inserir aqui a minha conta Hotmail que eu quero recuperar e vou clicar em próximo e agora aqui você vai inserir a sua nova senha vou inserir a minha nova senha aqui vou clicar em entrar e aqui aparece essa mensagem continuar conectado geralmente eu não deixo conectado mas você pode optar por sim eu vou clicar em não e como vocês podem ver eu consegui recuperar minha conta Hotmail aqui eu sempre trago um novo vídeo semelhante a esse se você gostou do vídeo deixe like inscreva-se no canal ative o sininho de notificações para estar recebendo os novos vídeos e até o próximo vídeo fui valeu